Fala pessoal da Universidade de Andarilho, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodolfo e mais um vídeo. E hoje vamos começar a série A Vida Só Vai, com o Jack Horseman. O desejo pode nos humilhar de duas formas básicas. Negando-nos a realização do nosso desejo ou, pior, deixando que realizemos nosso desejo. Essa frase de Chopin Hour abre o vídeo, pois ela nos faz pensar realmente na insatisfação, na existência apenas do desejo como um todo. Sem as nossas vontades, sem as nossas ambições, sem os nossos maiores desejos, sonhos, objetivos e metas, o que somos nós? O Jack é uma série que nos faz pensar filosoficamente em diversos aspectos, e um deles é a insatisfação. É diferente de inconformismo, que é muito citado como uma qualidade, especialmente no meio empreendedor, no mundo moderno. Estar inconformado é não aceitar o mínimo, não aceitar que as coisas precisam ser feitas como sempre foram. E isso é algo bom, realmente. Mas insatisfação é um pouco diferente. Insatisfação é lutar contra aquilo que está em você, aquilo que você já tem, aquilo que você pode conquistar. Aquilo que você mais quer e que você tem medo de conseguir, por perder a vontade de continuar após essa conquista. Chopin Hour é um autor que aborda muito essa questão da existência apenas do desejo. Então, para ele, dessa ideia de contexto de sofrimento, de dor, de pessimismo que ele sempre carrega, o desejo é algo que nos move. E que se você alcançar, se você conseguir obter aquele desejo, obter aquilo que você mais quer, o que vai restar para você? O que vai ser a vida para você? E a gente consegue ver esse exemplo claro na história do Bojack, que depois da fama, depois que ele atinge a fama, nada mais faz sentido para ele porque ele já atingiu aquilo que ele nasceu para fazer. Ou menos ele acredita nisso, ele idealiza a ideia de que não existe nada além daquilo, de que não existe nada mais que ele possa fazer na vida. E todas as outras coisas que ele tenta ambicionar, que ele tenta desejar, elas não são o suficientes porque sempre que ele as alcança, elas perdem todo o propósito de existir. Então fica aqui a nossa indagação, a nossa reflexão. Será que somos marionetes das nossas vontades? Será que nós nos deixamos mover apenas pelo desejo, apenas pela vontade de realizar, de conquistar, apenas por aquilo que a gente quer naquele momento? Será que é apenas isso que nos tira da cama? Será que se não existir esse desejo, nós realmente não somos nada? Ou pior ainda, será que ao conquistar esse desejo, nós vamos deixar de ser quem somos neste momento? Contra cada desejo satisfeito, existem ideias que não o são. E essa ideia, essa frase do Schopenhauer, ela monta a nossa estrutura de vida. Então se nós estamos, provavelmente, destinados a desejar, destinados a ter grandes vontades, grandes sonhos, grandes realizações que queremos obter e conquistar. Mas cada vez que a gente realiza alguma coisa dessas, dez outras não foram realizadas. Então a gente sempre tem algo que continuamos a buscar. E muitas vezes, não sabemos nem mesmo o que é. Alcançar o seu maior desejo representa, então, o fim da ambição. E assim, representa também o fim da vida? Será que para Bojack Horseman, depois da fama, nada realmente será capaz de preencher o vazio que ele ainda tem dentro de si? Será que você, tente se imaginar, ao realizar o seu maior desejo, o seu maior sonho, ainda terá alguma ambição para carregar, para mantê-lo acordado todos os dias? Esse assunto é delicado, mas envolve a nossa reflexão, envolve o nosso pensamento, a nossa imaginação, a nossa criatividade. Pois, dentro desse contexto de insatisfação, será que somos realmente apenas marionetes dos nossos desejos? Espero que tenham gostado do conteúdo e que continue a seguir e compartilhar todos os vídeos e cursos da Universidade de Adarilho. Até a próxima!